Eu cheguei com o presidente Lula segunda-feira passando e pediu que eu mandasse um recado para toda a militância. Cabeça erguida, camisas vermelhas, altivez, não escondam a bandeira, não escondam a estrela, sejam petistas, porque nós nunca tivemos melhores condições, por incrível que pareça, para ganhar essas eleições do agente. Estamos em combate, Lula livre, Lula livre.